O Alckmin disse também que só a Janja tem um relacionamento mais forte com o Lula do que ele. Deve ser da mesma natureza também. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Façam o tal do CCC, curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. O Rogério Marinho mistura uma visão mais pragmática que o Tarcísio tem, mas com a firmeza moral de um Marcel Van Hatten da vida, que nem bolsonarista é, mas é um cara liberal corajoso que compra a nossa luta contra esse pessoal. Então, de novo, o Marcel não pode ser defendido porque ele não é dos nossos. Esse pessoal vê que nem tribo as coisas. Ou Carguinho, sei lá. Eu reconheço que o Marcel, o Girão, são das vozes mais importantes no Congresso contra o abuso alexandrino. Tem muito bolsonarista, muita gente do PL, pragmático, da cota do Valdemar ou do Tarcísio, que não é PL, mas tem esse perfil, que não entram nessa briga. Como é que fica, então? O Rogério Marinho entra, mas com uma postura mais civilizada. Então, ele mistura os dois lados. Então, eu acho uma boa escolha. Se foi pressão do Valdemar e o Bolsonaro acatou para não ter que colocar o Eduardo, ou se o Bolsonaro foi persuadido de que é uma escolha mais sei. Eu não sei. Eu sei que é uma boa escolha. Como o Eduardo também seria. West, Marçal surge como opção da direita em 2026, à frente do Tarcísio. Então, vamos ter de novo esse fenômeno em 2026. Mesmo se tornarem o Marçal inelegível, alguém pode surgir, né? Porque é o fenômeno em si. Tá, se vocês vão voltar ao Teatro das Tesouras, com a direita permitida, a tucana, eu vou me apresentar aqui como alguém no campo do nacional populismo antissistema. E tem uma avenida de votos nesse campo. É ou não é? Porque o PBT está morrendo, o PSDB está morrendo, o Solidariedade está morrendo, e os três juntos estão morrendo afogados. Num abraço dos afogados. Estão falando em fusão para fugir da cláusula de barreira em 2026. Esses partidos tucanos que vêm com uma mensagenzinha, não, vamos fazer concessões ao mercado, somos gestores pragmáticos e progressistas nos costumes, o João Amoedo, isso está morrendo. O Kassab não, porque o Kassab é mais esperto. O Kassab não tem uma bandeira programática. Ele não tem uma visão ideológica que nem o Amoedo. Ele topa tudo. Faz qualquer negócio. Ele é um tucano adaptado para sobreviver nesse ambiente de polarização. Ele tirou o B, ficou PSD, e é um centrão fisiológico. Aí é outro bicho, esse bicho sobrevive. Esse bicho é que nem barata. Pode ter uma bomba atômica no Brasil que esse bicho sobrevive. Então, está lá o Paulinho da Força, junto com o Aécio Neves, junto com o Ciro Gomes, aí você fala assim, porra, é com isso que nós vamos salvar o Brasil? Não, né? Então, meus amigos, complica. Olha aí os tucanos, explicando por que derretem. O da Atena, que teve 1% dos votos, partido nanico, desce do muro sempre do lado esquerdo, caindo no colo de um petista, ou psolista. Declara apoio ao Boulos, é um para-choque de comunista. E o Alckmin, idem. Pode ser um grande prefeito, diz aquele que dizia, o ladrão quer voltar à cena do crime. E poucos meses depois estava, Lula! Lula! E cantando, entre aspas, a Internacional Socialista, porque ele nem sabia a letra direito. É um tucano típico, né? Um tucano típico. Aliás, o Alckmin disse também que só a Janja tem um relacionamento mais forte com Lula do que ele. Deve ser da mesma natureza também, o relacionamento dele com Lula. Que está lá, querendo dar meio bilhão de reais para o MST. Então, é isso. A cena para os tucanos e avança no projeto comunista. Aliás, gritaram que ele ia roubar a santa lá no Sírio de Nazaré, né? Mas roubar a santa é o menor dos problemas. O problema é que o Lula quer roubar é a igreja toda e o catolicismo. O cristianismo, na verdade. Porque é um salafrário que entendeu, como disse, no Entre Atos, do João Moreira Salles, do Valtinho. Valtinho, João é o irmão? Agora eu não lembro. Ele disse que o movimento Solidariedade na Polônia entendeu que precisava jogar com a igreja católica. E daí veio a teologia da libertação e tudo mais. Então, o Lula quer roubar e a igreja católica para si. Se fosse só uma santa ou outra, estava barato. Por falar nisso, o Fafá de Belém, muito feliz com a presença do Lula e os milhões que isso representa para ela, cantou junto com o casal. Juntos a Jesus! Juntos a Jesus! Eu peço com sua, meu Deus! Nossa Senhora, que me amamos, cuida do meu coração. A minha vida e o meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. A minha vida o meu destino. Ninguém merece. Ninguém merece ver isso, não é verdade? Bom, enquanto isso, o governo põe sigilo sobre lista de passageiros de voo de São Paulo que parou 10 minutinhos em São Paulo. A aeronave saiu do Chile com destino a Brasília, mas fez parada em São Paulo. O GSI diz que divulgação poderia trazer risco à segurança. Ou será que os passageiros anônimos traziam coisas na mala que a gente não pode saber? Olha, é a vergonha, né? Isso sim é estelionato eleitoral, né? Lembram do Lula no debate? Bolsonaro coloca sigilo em tudo, quem bota sigilo em tudo, por quê? Tem alguma coisa a esconder, né? Pois é. E como é que está a economia nesse cenário todo? Pedidos de recuperação judicial de micro e pequena empresa dobram no ano. Piora nas contas do governo, afasta investidores do Brasil. As ações são afetadas. O novo prêmio Nobel, a Sema Glu, que foi apoiador de Lula, diz que está extremamente desapontado. detalhe, ele já é um prêmio Nobel esquerdista. A liberal desde Macloskey disse que esse prêmio foi um prêmio político, que a teoria do Sema Glu é música para os ouvidos de quem quer acreditar num autoritarismo dos especialistas que vão governar de cima para baixo como se aplicar modelinhos que deram certo fosse fácil no mundo real. Então, mesmo esse sujeito, eu li o livro dele, é razoável, mas não é para prêmio Nobel, nada disso, sobre a importância das instituições, Hayek, Douglas North, outros prêmios Nobel de Economia já falaram de forma muito mais interessante e com muito mais propriedade do que o Assema Glu. Mas tudo bem, foi uma decisão meio política na minha opinião. Mesmo ele trazendo, puta que decepção o Lula, é ou não é? Enquanto isso, o Galipo no Banco Central é péssima notícia para os brasileiros, como diz o mestre Guzzo, desde que Lula assumiu a presidência 20 meses atrás, tem sido o trabalho independente do presidente do BC, nomeado no governo anterior, que segurou o valor do real em oposição à demagogia irresponsável do Lula. Alguém acredita mesmo que o Galipo vai ser um Roberto Campos Neto 2? Boa sorte. Até porque o dólar já pode passar de 6 a qualquer momento, segundo alguns analistas, os próprios funcionários do Banco Central estão comprando dólares, eles sabem o que fazem, faça como eles, é a minha sugestão. E eu voltei aos meus tempos de grafista hoje e fiz a minha análise de Elliot. Curva 1, 2, 3, 4, 5, correção ABC e podemos estar entrando agora numa outra onda de alta, seja o que Deus quiser. O meu dinheiro retido no Brasil, confiscado por um batedor de carteiras com toga, está derretendo em dólares e é a moeda que me importa, porque eu vivo aqui e sou americano. Então, Xande, dá uma janela, dá um waiver para poder mandar dinheiro para o exterior ou quanto antes. Estou vendo o meu dinheirinho, minha poupança no Brasil derretendo. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é cá entre nós o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e você direto aqui. Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locos, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão e se possível considere se tornar um membro apoiador, você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente, conteúdos exclusivos como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco, quarta-feira temos o Cigar Bar em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores, então vá lá no rodrigoconstantino.locos.com inscreva-se gratuito e se possível torne-se um membro apoiador. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triple C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque quatro entre cada dez pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo, então ajuda a gente aí, brigadão. E aí